Fala malandar! Aí! Fala malandar! Fala malandar! Fala malandar! Fala malandar! Pra se divinhar Deixa balançar a parede A poeira acerta do chão Deixa a nossa virada no salão E o balão deu para o balão da calé E o balão deu para o balão da calé E o balão deu para o balão da calé E o balão deu para o balão da calé E o balão deu para o balão da calé E o balão deu para o balão da calé E o balão deu para o balão da calé E o balão deu para o balão da calé E o balão deu para o balão da calé É a guerra aí, vai lá Oi, su, 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 su Oi, su, 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 su Oi, su, 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 su Ré menor, ré menor, ré menor Jogalinho, sabe a malandragem, a pasta veste Pois ali Sabe a malandragem Às quatro da madrugada Ela me acorda e eu não quero nada Às quatro, às quatro da madrugada Ela me acorda e eu não quero nada Mas qualquer dia eu quebro esse seu desmentador Mas trabalhar eu não vou Mas qualquer dia eu quebro esse seu desmentador Mas trabalhar eu não vou Às quatro, às quatro da madrugada Ela me acorda e eu não quero nada Às quatro, às quatro da madrugada Ela me acorda e eu não quero nada Qualquer dia eu quebro esse seu desmentador Mas trabalhar eu não vou Mas qualquer dia eu quebro esse seu desmentador Mas trabalhar eu não vou Na rua da madrugada Na rua da madrugada Ele chorava, ele chorava Ele chorava por uma mulher Ele chorava por uma mulher Que não lembrava Ele chorava por uma mulher Ele chorava Ele chorava por uma mulher Que não lembrava O povo O povo de Santa Tereza está de luto Por quê? Porque se aquele tamou O povo de Santa Tereza está de luto Por quê? Porque se aquele tamou Ele chorava Ele chorava Ele chorava por uma mulher Que não lembrava O povo de Santa Tereza está de luto Olha meu mal atrás Salve o seu Zé Ele chorava por uma mulher Ele chorava por uma mulher Eu tava, 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 fez o mochadrez Quando veio a notícia que a minha sentença Não me suspeita Mas tava, tava, fez o mochadrez Quando veio a notícia que a minha sentença Não me suspeita Enfim, veio o pulo do arco Quase que partei Pensando naquela frentinha que eu tanto amei Mas torto, no domingo Ela via me visitar Botava a boquinha da gare para me deixar Mas torto, torto Ela via me visitar Ela via me visitar Botava a boquinha da gare para me deixar Mas tava, 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 preso no chadrez Quando veio a notícia que a minha sentença não me suspeita Mas tava, 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 preso no chadrez Quando veio a notícia que a minha sentença não me suspeita Enfim, veio o pulo do arco Quase que partei Pensando naquela frentinha que eu tanto amei Mas torto, no domingo Ela via me visitar Botava a boquinha da gare para me deixar Mas torto, torto Fomerol, Fomerol, Fomerol Esse eu sei Como vai, como passou Ae, seu sé Como vai, como passou A visada rapaziada Maria na palha já chegou A visada rapaziada Maria na palha já chegou Ae, seu sé Como vai, como passou Ae, seu sé Como vai, como passou Eu falei pra não mexer, mas eu falei pra não brincar Que eu lhe fazia a lamentar Eu falei pra não mexer, mas eu falei pra não brincar Que eu lhe fazia a lamentar Foi lá do povo, chamou ela de Maria Mas nada, burguesia, só lhe chamam de rapalha Foi lá do povo, chamou ela de Maria Mas nada, burguesia, só lhe chamam de rapalha Eu falei pra não mexer, mas eu falei pra não brincar Que eu lhe fazia a lamentar Eu falei pra não mexer, mas eu falei pra não brincar Que eu lhe fazia a lamentar Foi lá do povo, chamou ela de Maria Mas nada, burguesia, só lhe chamam de rapalha Foi lá do povo, chamou ela de Maria Mas nada, burguesia, só lhe chamam de rapalha Cuidado, 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 seu Zé Não mexa com essa mulher Cuidado, 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 seu Zé Não mexa com essa mulher Ela abre seus caminhos, ela abre seus caminhos Ela abre seus caminhos Mas sempre de você Maria da Maria, bota pra guerra Mas se você repuxar Maria da Maria, bota pra guerra Cuidado, 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 seu Zé Não mexa com essa mulher Mas cuidado, 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 seu Zé Não mexa com essa mulher Mas se você repuxar Mas se você repuxar Ela abre seus caminhos Ela abre seus caminhos Mas se você repuxar Maria da Maria, bota pra guerra Fã maior, fã maior, fã maior Fã maior, fã maior Tava putado no pulo Fumando bagulho A polícia chegou Joguei o bagulho Fua, vou sair no final De me final Tava putado no pulo Fuma da mão, fuma da mão Energia Joguei o bagulho Fua Fumando bagulho Morro o céu, parou na porta, um carro morreu Corre, tiro a ferro, corre, morro o céu Parou na porta, um carro morreu Estava sentado no coro, fumado o bagulho, a polícia chameu Tranquei o bagulho, o povo saiu confiante Estava culpado no coro, fumado o bagulho, a polícia chameu Tranquei o bagulho, o povo saiu confiante Houve tiro a ferro, houve confusão Parou na porta, um carro morreu Houve tiro a ferro, houve confusão Parou na porta, um carro morreu Se a rádio patrulha A rádio patrulha chegasse aqui agora sem o caminhão Foi de que é proveria Se a rádio patrulha Houve tiro a ferro, houve confusão Pode ter palma, pode ter palma Aqui também, aqui também Se a rádio patrulha Agora Quem é malado Se a rádio patrulha Dessa mulher Você Faça tudo o que quiser Tragar dinheiro pra gastar no cabaré Você 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 É maior É maior É maior E manhãzinha quando vem descer do morro Valeu, meu Deus, valeu Muito obrigado, Leandro E manhãzinha quando vem descer do morro Valeu, meu Deus, valeu Obrigado, Leandro Me coloco 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 Aí, ó Cadê o cheiro? Ah Jung Trabalha, trabalha Ei Trabalha, trabalha Ei E manhãzinha quando vem descer do morro E mais assim, quando eu venho descendo o morro Olha a nega pensa que eu vou Eu boto, eu barato no colso Eu boto, eu cachico no pescoço Trabalhar, trabalhar Trabalhar, trabalhar Trabalhar, trabalhar Trabalhar, trabalhar Quando o carão, quando o carão Da lua ilumina a madrugada Eu faço das ruas de eterna morada Quando o carão, a lua ilumina a madrugada Aí, aí, aí Aí, vamos aí, vamos lá Ô, se fumar Oi, Tomar Manda a pasta nesta Porque sou homem das ruas, filho da noite Não sou de uma Boa noite, moço Porque sou homem das ruas, filho da noite Estrelada Toda mulher Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pensa nesse batideiro Ai, meu Deus O meu poder, aí Ilumina o meu pegueiro Ai, meu Deus Ilumina o meu pegueiro Ilumina o meu pegueiro Ai, meu Deus Ilumina o meu pegueiro Quando o carão, quando o carão Da lua ilumina la Dogrado Da lua ilumina a madrugada De lá Aê Oh, e aí Chegou a era, hein Peraí Quando o carão Da lua ilumina a madrugada E aí, aí Oh, e aí Ai, para tudo, para tudo, é a mão da mão Ô, sim, vamos lá Eu não sou de uma mulher, só o fogo bloqueio, o fogo bloqueio Eu não sou de uma mulher, só o fogo bloqueio Eu não sou de uma mulher, só o fogo bloqueio Só o fogo bloqueio, o fogo bloqueio Oh, quem me guia, quem me guia, quem te guia, quem me guia, quem te guia no minha casa de todos nós Eu disse, ô Zé, ô Zé, onde está o banheiro? E o teclado está iluminado pela rua, ô minha rua Pela rua, Zé, pela rua, pela rua São José Ô, pela rua, pela rua, pela rua São José Pela rua, me dá meu chapéu de palha, meu bode é meu camarada Eu quero caminhar nessa longa estrada Prateada, perfumada, prateada sem você Prateada, perfumada, prateada sem você O cheiro do alecrim me deixou apaixonado Os pirilampus são o eterno enamorado Os pirilampus são eterno enamorado E namorado, namorado, namorado Enamorados, os meninambos são eternos enamorados A estrela que voa no céu é quem tu guia Que alunia a razão de todos os dons A estrela que voa no céu é quem tu guia Que alunia a razão de todos os dons O gato da passarada é a luz de casco e muita maturada A alunia a no capa paquejada e toda a capa pentejada A alunia a obrigada criançada, ela queria alunia E alunia a razão de todos os dons Quem me guia, quem me guia Que alunia a razão de todos os dons 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 Vai, uma salva de palmas, gente, na moral, na moral Bote palmas aí Salve a malandragem, sempre Aquela malandragem da Lapa Amém 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 Amém